Música Nha Bia, Nha Maria, malcriada, canto Nho Desmanda, busca-se primeiro filho, Mati, que Nha Bia, que podia sustentar. Nta lembra tudo, foi na tempo, casamento fabalo, Comigo, lafo, lafo, que americano, baloa, sul-africano, massacrado, naroa, Jota, jaca, taba, tintim, já sabia, sul, entrava-se nome. Hoje eu passei o capucinho da missana, latim, crioulo, cantendo e chubaca ouve. Ah, era naquela ano que Nha Xepaba, Brasil, Dinha Rufambarela, amiga, Dinha Mãe, deixa a cajeta, sou Miguel Basso. Nha Bia, Nha Maria, malcriada, canto Nho Desmanda, busca-se primeiro filho, Mati, que Nha Bia, que podia sustentar. Nta lembra tudo, que tabaco, de pajudo, tabuleiro, de titina, Nho Romal, do Cus e Santo, que as menina, lá de suburbana. Ah, foi naquela ano que Bebetra, Lu, de casa, Dinha naio de avião, Nha Corre, solte na colchão. Nha Bia, Nha Maria, malcriada, canto Nho Desmanda, busca-se primeiro filho, Mati, que Nha Bia, que podia sustentar. Nha Bia, era menino, e não tinha medo de palapa, Nha Bia, se foi na mesmo ano, que mobe o nome da Milcar Cabral. Nha Bia, Nha Maria, malcriada, canto Nho Desmanda, busca-se primeiro filho, Mati, que Nha Bia, que podia sustentar. Nta lembra tudo, foi na tempo, casamento, fabalo, Comido, lafo, lafo, que americano, balua, Sul-africano, massacrado, naruã, Jota, jaca, tabatim, tindia, sabia, Su letra, ba-sinome. Hoje o passeio, capuxinho, da missa, Nha Latim, crioulo, cantendo, e chuba, caoubi. Ah, era naquela ano, que Nha Xepa, Bá, Brasil, que Nha Rufa, Ambarela, amiga de Nha Mãe, deixa a cajeta, São Miguel, Bá, solo. Nha Bia, Nha Maria, malcriada, canto Nho Desmanda, Busca-se primeiro filho, Mati, que Nha Bia, que podia sustentar. Nta lembra tudo, que tabaco, tipo, ajudo, Tabuleiro, de tetina, Nho Romaldo, Puxi santo, que es menina, la de suburbana. Ah, foi naquela ano, que bebe tralo de casa, Tinha naio de avião, e corre, solte na colchão. Nha Bia, menina, menino, mãe de menino, Catena, em peito, papo e solteão. Por acaso, foi na mesmo ano, que bem-vinda, Nha Bia, menina, menino, pai de menino, Catena, em peito, papo e solteão. Por acaso, catena, certeza, se foi na mesmo ano, Que bem-vinda, milcar cabral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?